Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser uma limpeza à noite aqui em Carras, já são quase 6 horas da tarde. E eu vou começar uma limpeza aqui. Não vai ser calafoxi, não vai ser uma limpeza, porque choveu hoje, eu fiquei o dia inteiro sem fazer nada. E decidi, então, fazer a limpeza agora de tarde, porque amanhã vai estar mais frio. Então, eu já quero amanhecer com a casa limpa. Então, esse vídeo vai ser limpeza na casa toda, para a sua casa amanhecer limpa, cheirosa e gostosa. Só a cama para você arrumar. Minha cama está desarrumada porque o marido está... Aí eu vou arrumar, vou mostrar tudinho para vocês, como que vai ser minha limpeza. E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já vai deixando aquele gostei, se inscrevendo aí no canal aí embaixo, para você estar recebendo as notificações do vídeo. E é isso. E quem não me segue no Instagram, gente, vai lá. É casinha da Dai, eu vou deixar aqui embaixo para vocês também. Então, bora para o vídeo, eu vou mostrar para vocês como que está a casa. Ó, o quarto está assim. Eu arrumei só o meu guarda-roupa, vou mostrar para vocês. O que eu fiz hoje, no meio do dia. Eu só arrumei o guarda-roupa. Roupas de frio, está tudo ok. Então, eu vou arrumar a cama. Eu só não vou trocar, porque hoje é quarta-feira. Terça-feira, perdoa. Hoje é terça-feira, então eu não vou trocar. Troquei ontem. Troquei no domingo, na verdade. Ó, o quarto do Isaac, ó. Só tem um lápis fora do lugar. Eu só vou dar uma organizadinha. Eu vou erguer as coisas, vou limpar o chão também. A sala está aqui, ó. Porque a gente estava deitado. Deixa eu acender a luz. A gente estava deitado aqui no sofá, no colchão. Então, eu vou catar o colchão, vou organizar. Acho que está comendo bolacha, ó. Aí, o banheiro, eu vou dar uma lavadinha. Não vou lavar muito. Vou dar só uma lavadinha aqui, ó, nele. Uma lavadinha bem básica, porque ele não está tão sujo. Porque eu lavei ele também segunda-feira. E a louça só tem... Um pouquinho de louça para me guardar. Porque eu já lavei aqui do almoço. Então, eu só lavei a louça também. Aí, está ali esse canecão para me apanhar para lavar também. E limpar o chão também da cozinha. Então, eu vou começar aqui o vídeo com vocês. Vou mostrar tudinho. Então, bora para a gente. Aqui na limpeza do meu chão, eu vou usar esse Casa KM. Perfume, tá? Sensualidade. Sensualidade. Eu acho que é o nome dele. Dessa fragrância, muito boa, gostosa. Então, eu coloco na água aqui no balde. Vou varrer, vou passar um paninho e vou arrumar a cama. E aí, eu vou usar o chão. E aí, eu vou usar o chão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto